E agora nós começamos o último painel do dia, agradecendo a todos vocês, bravos guerreiros que ficaram até agora. E a ideia é ir agora, ir ao amanhã. São projetos em que a Aladiva está envolvida, alguns deles nós vamos apresentar agora rapidamente, a princípio três, mas existem muitas outras possibilidades. E acho que o nosso papel é exatamente de fazer a ponte, fazer a ponte entre os diferentes atores. E aí nós quatro aqui representando a entidade, temos um grande prazer de atuar de forma positiva e propositiva nessa área, realmente unindo todos os diferentes atores. E dentro desses projetos, acho que um dos mais simbólicos, e até o próprio nome diz, Aliança de Padrões, Standard Alliance, a Letícia vai apresentar agora rapidamente para todos vocês. Boa tarde, obrigada a todos pela perseverança. Eu preparei uma apresentação bastante grande. A ideia era apresentar todo o projeto, apresentar todos os resultados que nós obtivemos e tornar público todo esse material de um projeto que se iniciou no finalzinho de 2017 e que foi concluído em 2018. Eu não vou fazer nada disso, em razão do tempo. Então, eu só vou mencionar o que é o Standard Alliance. A Ladive, o Carlos já fez uma apresentação no começo falando sobre a Ladive. Bom, Standard Alliance é uma aliança, é uma parceria público-privada entre a ENSI e a USAID, ambas nos Estados Unidos. A Advamed, que é a associação que representa os fabricantes dos Estados Unidos, é submeter um projeto para trabalhar coerência e convergência regulatória no setor de dispositivos médicos. E a Ladive, ela foi contactada para a execução desse projeto. Diferente da área que tradicionalmente a gente atua, que é voltada para o diagnóstico in vitro, esse projeto teve como foco os dispositivos médicos de uso geral. Essa foi a equipe que se envolveu no trabalho, eu, Letícia, coordenando o trabalho. O Valfredo Calmon, que trabalhou também por muitos anos na área de produtos para saúde aqui na Anvisa, ele coordenava a área de materiais de uso médico. E o Márcio Varane, que coordenava a área de equipamentos, tecnologia de equipamentos em saúde. Então, uma equipe qualificada, que teve como objetivo avaliar a utilização, eu vou pular tudo isso aqui, avaliar a utilização de normas internacionais para fins regulatórios em quatro países especificamente. México, Colômbia, Costa Rica e Peru. Como é que nós desenvolvemos esse trabalho? Nós trabalhamos um questionário, validamos esse questionário, encaminhamos para autoridades sanitárias desses quatro países e, ao mesmo tempo, encaminhamos para as associações que representam o setor regulado nos quatro países. A ideia inicial era que a gente obtivesse as respostas de todos esses entrevistados, mas nós tivemos um pouco de dificuldade, a gente sabe das demandas que as autoridades regulatórias têm, e nós recebemos informações da Costa Rica, da Colômbia e do setor regulado do México. Então, esse trabalho foi todo desenvolvido. Nós abordamos questões de existência de autoridade reguladora, existência de legislação específica para dispositivos médicos, capacidade regulatória, estabelecimento de dispositivos médicos, controle de produtos, quais eram as normas internacionais. Todo esse material está sendo disponibilizado hoje no site da Aladive. Eu tenho o e-mail de todos vocês, eu vou fazer a divulgação por meio do e-mail, eu vou mandar o link. Lá vocês vão encontrar dois materiais, todos os relatórios na versão em português, inglês e espanhol, e um webinar que foi preparado em espanhol e com a tradução em inglês. A gente, posteriormente, vai fazer a versão em português. Essa minha apresentação aqui hoje, ela já seria uma versão em português. E disponibilizar, isso já está disponível hoje, na versão em português, e no mais tardar até amanhã, vai estar nas versões em inglês e em espanhol. Foi um trabalho que teve como base vários documentos internacionais, documento da OMS, documento da Ásia, do IMDRF, que é um fórum do qual o Brasil faz parte, que é o International Medical Device Regulators Forum. Então, todos esses documentos foram tomados como base, e, infelizmente, eu não vou ter a oportunidade de mostrar todo esse trabalho aqui, mas eu vou encaminhar o link, e vocês vão poder acessar o webinar, que traz todo esse projeto explicado, todas as propostas, e eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas, eventuais questionamentos. A gente pretende expandir esse trabalho para outros países. Esse é um dos projetos que a gente vai tratar com a Universidade San Juan Bautista, e para mostrar um retrato da região. E eu fico por aqui, porque a gente... Acho que todo mundo tem voo, a gente já avançou demais na questão do tempo. Obrigada. Esse é o primeiro projeto, que é um projeto que envolve todo o continente latino-americano, e já está bem avançado, o piloto já feito, provado, que vale a pena avançar, e agora vamos continuar. O segundo projeto é o Chatham House Challenge, ainda não é esse. Ele é um projeto em que, na verdade, o conceito do Chatham House é aquele que você entra numa discussão, num ambiente fechado, e que você consegue discutir, sendo que o que vai ser discutido ali não vai sair dali. Ou seja, é algo que fica. E a ideia é nós promovermos, durante o final deste ano, próximo ano, várias discussões em países diferentes, como nós fizemos já aqui no Brasil em dois momentos. Ontem nós fizemos um pequeno exercício também, colocando cada um num papel, é um RPG, é um role-playing game. Falei com a minha filha, falei, não vai achar que é Naruto, alguma coisa assim. Mas é um RPG que a gente, na verdade, simula como seriam as situações de diferentes atores. Então, a indústria, o regulador, o formador da política pública, o paciente e assim por diante. E a ideia é, de fato, fazer isso em vários continentes. A gente vai fazer na América Latina, vai ter um na Ásia, outro na África, e acho que na Europa também um. E depois a gente vai juntar tudo isso para mostrar o que pode ser avançado em termos de políticas, de regulação, até para compartilhar com outros stakeholders. E o terceiro projeto é esse, que é um projeto que a Rosana Pilling já comentou um pouco mais cedo, e que ele envolve, na verdade, a resposta à resistência antimicrobiana. Qual o papel do diagnóstico dentro desse ambiente? É um projeto apoiado pela BD, e que, na verdade, ele já conta com todo um material riquíssimo, produzido e, na verdade, elaborado pela London School, e que é um MOOC, que ela falou. Na verdade, é um curso online desenvolvido em parceria entre a London School, a BD, e um grupo internacional de aconselhamento para isso, e que a Ladive vai fazer parte. Bárbara, se você puder colocar a apresentação. Acho que deve ter som. E aqui tem um breve resumo. Na verdade, são seis semanas de curso, com discussões, na verdade, vídeos. As pessoas podem estar participando de forma remota, um curso por semana, ou até durante as... ou de uma vez só. São vários módulos, então, introdução, síndromes clínicas comuns, infecções associadas à saúde, a questão do conceito de One Health, e dentre outros. Vai ter bastante parte dinâmica. Está sem som? Vamos ver. Aqui não é o curso, viu, gente? E vão ser trazidos casos de mais de 25 países. Essas são as infecções principais que vão ser cobertas. Aí, os seis módulos. Finalmente, diagnostics é a única forma de gather data sobre trends resistência e ser alertado para as ocorrências. e a única forma de terça. Nós, por isso, desenvolvemos esse MUC em parceria com a companhia Becton Dickinson e a companhia e com os experts de todo o mundo para aumentar a consciência da crise de AMR global. e a maior crise. Somehow, we have to move forward that everyone recognizes the problem and everyone moves together and it's not just people at the top saying politically we ought to do something. and we will immediately talk to the stewardship pharmacists and clinicians in our group and saying this is something we've not seen before. This is very unusual. Should we send this out? Should we do additional testing? If we screened everyone we'd be able to identify the extent and the magnitude of the problem and it would help us to decide on how best to manage the outbreak. Estudos de casos mais diferentes. e ele vai ser direcionado a diferentes profissionais e diferentes pessoas envolvidas na questão da resposta à resistência antimicrobiana. Então é muito importante levar esse curso a quem realmente pode fazer a diferença nesse grande desafio. ele vai ser lançado oficialmente no dia 1º de novembro e depois nós lançaremos em português provavelmente no começo de janeiro mais ou menos. Mas dia 1º de novembro ele já vai estar sendo ofertado e aberto para todos os países em inglês inicialmente. a ideia é que nós possamos de fato engajar vários atores aqui então junto com a visa acho que a gente poderia fazer alguma coisa nesse dia quem sabe se a gente puder trazer a gente já faz o lançamento oficial e com o próprio Ministério da Saúde também é importante. Guilherme. Muito bom muito importante ver a tua apresentação porque numa das nossas gerências a GVIMS que é uma área que está já mais relacionada com a questão do controle de infecção hospitalar entre outras já temos duas ou três escritas vão acompanhar e depois com certeza interesse nosso em divulgar isso aí se eu acho que não temos problema quanto a isso e fazer uma divulgação nacional e a ideia é engajar também outros grandes atores então a própria Fiocruz a gente já começou a conversar e faculdades então por exemplo tanto no Peru quanto na Bolívia a gente já vai ter alguns parceiros para fazer essa divulgação até porque é possível ter o certificado e o certificado ter alguma validade para isso acho que conversar com os conselhos então o Conselho Federal de Farmácia que é um bom parceiro com as sociedades médicas especialidades que tenham condição de dar pontuação para o curso também fazer algum tipo de parceria para que isso tenha um valor adicional para quem pode e quer participar então basicamente são três grandes projetos alguns deles são esses outros são os que nós temos aqui no dia a dia que é discutir regulação propor tratamentos inovadores engajar as pessoas numa discussão propositiva e positiva contando aí com as diferentes possibilidades então com a Universidade de San Juan Bautista estamos agora com um acordo de cooperação até pela questão da língua hispânica então o espanhol obviamente por mais que a gente tente falar a gente quebra o galho e o portuñol não vale não funciona a gente sabe quando é coisa séria então é importante ter isso e com toda a cooperação dos nossos parceiros mundo afora então gente mais uma vez Fred e Segundo vocês querem falar alguma coisa? Não, eu acho que agradecer a este evento também organizado tanto por Carlos e Letícia o apoio de Rosana Elliot me olvida Robin e todos os expositores acho que foi um curso ou um seminário muito bem organizado e o aporte dos colegas brasileiros sempre se aprende muito no Brasil porque no Brasil são 200 milhões de habitantes e sempre nos levam à frente e temos muito que aprender de vocês e obrigado por ensinarnos cada vez e aprender algo para levar algo a nossos países eu acho que este curso abre também uma nova oportunidade porque de verdade em 2030 provavelmente não temos antibióticos se seguimos manejando tão mal como estamos fazendo hoje e isto me faz lembrar um mensagem que dava em uma reunião em Bolívia lhe disse a um médico infectólogo a OMS disse que em 2030 não vamos ter antibióticos para tratar porque muitos são multiresistentes há medicamentos que não estão aprobados ainda e a OMS já está incorporando em sua lista por exemplo Vedaquilin Pretomanid de la Manid que recién estão em fase 4 ainda não foram aprobados mas já estão na lista para ser utilizados por exemplo para tuberculose ex-drogos resistentes ou multidrogos resistentes então isso lhe disse a esse doutor e esse doutor me disse não doutor isso não é verdade isso já está acontecendo minha mãe moriu porque era resistente a todos os medicamentos e tivemos que esperar três dias que se mora porque não havia nenhum outro medicamento que pudesse salvar então escutar isso para mim foi muito lacerante muito forte e de verdade acho que este curso nos vai um pouco abrir a mente mas também devemos ser responsáveis no manejo dos antibióticos visto em alguns hospitales em Bolívia que se fazem antibiogramas sem embargo o médico agarra e diz sim está bem é sensível a amoxicilina é sensível a ceftriaxona mas eu vou utilizar o último para assegurar então de que serve fazer tanto antibiograma se no final não vamos tomar em conta e não vamos fazer um escalamento antibiótico então acho que de verdade volvemos muito motivados a nossos países com essa visão de que tem que trabalhar muito e graças a todos vocês um gosto de que agradecer a hospitalidade brasileira como sempre excelente me llevo dois quilos mais o que é saludable o próximo ano Aladip cumpre 10 anos e espero que todos estén conosco ainda não sabemos onde vai ser mas de hecho que vão estar invitados a fiesta no outro ano se houve fiesta depois há muitas atividades este ano que se acaba e o ano que começa e seguro que vão escutar muitas notícias de nós outras gracias gente muito obrigada a todos especialmente os palestrantes a todos que vieram que contribuíram com as discussões e eu acho que foi um momento bastante rico eu saio daqui extremamente feliz acho que a gente conseguiu avançar um pouquinho e olhar para esse tema que é tão importante muito obrigada bom e agradeço a Anvisa por ter ofertado o auditório acho que o ambiente não poderia ter sido melhor para de fato ter um campo neutro para reunir todo mundo a discussão foi ótima mostra que tem muito ainda a avançar agradeço ao ministério a indústria a universidade todos que aqui vieram e ficaram até agora então gente muito obrigado e bom resto de semana para todos vocês abraço